Música Vamos lá Não faz mal de falar errado Estamos começando mais uma gameplay A segunda parte da Colhendo e plantando canola Para aquisição de dinheiro Para poder estarmos comprando um caminhão E a sua carroceria Estamos aí com o Jason Que também tem o seu canal E vai estar na descrição do vídeo Passem likes e inscreva Fala galera, passa lá Se inscreve no meu canal lá rapaziada Estamos todos juntos aí jogando Farmig Simulator 2015 E futuramente Junto com o Super X E o Jason e o Thomas Se o Thomas não vai calhar né De estar com o Farmig 2017 Que aí já tem um pouco mais de realismo Tem os mods original do próprio jogo Que aí são 445 mods Aí a gente vai estar jogando com os mods original do jogo E alguns adicionais Bem simples Então vamos lá plantar canola E depois pulverizar essa canola E depois a gente vai dar um jeito de vender essa canola aí Para nós estar podendo adquirir dinheiro Para estar no finalzinho aí Estar comprando o nosso caminhão Vou pegar meu trator de costume Que é o Conchinha aqui Esqueci esse daqui Eu acho que é o T6 né Já conta para a galera Que a gente acabou de comprar mais um lote Ah é Nós acabamos de Adquirir mais um lote aí O que está O talhão número 23 Com a Como diz Com os moinhos aí De energia eólica E mais as placas solar Então a gente está conseguindo Comprar as coisas aí O barbeiro Você está batendo no Pino aí Fazendo bagunça já Desengatando Esse peso do trator Porque eu não vou usar ele Ou deixar só a concha Que eu acho bem bacana Andar com o trator Com a concha na frente E logo logo A gente vai ter O retorno do nosso parceiro Aí do Superchive aí Então ele deu uma saída aí Mas logo logo Ele vai estar de volta Galera Ele tinha Um canal chamado X Games 023 Só que a conta dele Foi hackeada Ele perdeu Em torno de 1095 subs Nossa cara Essa perda Foi triste Foi Até tentei ajudar Ele recuperar o canal Mas aí o cara Tinha trocado O e-mail E aí não tinha mais Como recuperar Ele tem que tacar E-mail secundário Em todos Em todas as contas Que você faz Você tem que pelo menos Tacar um e-mail secundário Para recuperação Melhor diminuir ali A velocidade do tempo Marcos Ah eu deixei em 5 Vamos baixar aí Para tempo real Galera Eu já vou plantando Eu já vou aproveitar Eu já vou aproveitar Também a bondade Aqui do Michael Para vocês se inscreverem Lá no meu canal Saiu agora vídeo De Point Blank Para quem curte IPB Tem vídeo lá De Resident Evil 4 Eu fiz uma série Para quem gosta Do velho Resident Evil 4 Que é um jogo antigo Mas porém Muita gente joga ainda E logo logo Rapaziada Eu vou estar trazendo Vídeo de Prime 2015 Então não deixe de se inscrever Ela dá uma passada Eu vou estar querendo trazer Sabe qual Série agora É bem antigo Mas Creio eu Que muita gente Já jogou ele Chama Capitão Clark É um gato Nossa nunca vi Cara eu nunca passei Da fase número 4 É sério Eu pelejei Desde Olha só Desde a época de fazenda Ou seja Faz 11 anos Que eu estou morando Na cidade Nunca Vamos falar assim Uns 15 anos pelejando Para sair da fase 4 Ele é muito custoso Nossa É muito custoso Mas assim É muito divertido Muita gente Eu acho que já conhece ele O capital do Capitão Clark Eu vou estar trazendo ele Mas é com Windows XP Ele roda só no XP Só no XP? Nossa Só no XP Eu tenho um CD ali De 404 jogos Nossa E aí esse do Capitão Clark Que aí eu vou ter que ver Que se é alguém Que recupera ele Aí pra mim E assim Porque ele está querendo Começar a descascar Então aí eu quero Fazer uma série Com ele Vai ser muito bacana Só que é assim É fofoco Em cima de fofoco Temos plantar canola Bom Aqui que a canola Nós estamos plantando Na verdade A gente está tentando Logo logo A gente vai estar fazendo A venda A pulverização E a venda da canola Pra estar começando A adquirir implementos Pra fazenda Alguns aí Que nem esse trator Que está aqui Que é pra madeireira Vai ficar Mas claro Vai vir uma pra carregadeira Pra silo A gente pode estar adquirindo Mais pra frente Talvez nas próximas Depois da gente ver O que a gente vai conseguir Aí com a venda da canola Umas máquinas Pra começar a fazer silagem A gente tem que começar A investir com vaca Aqui Também Pra poder ganhar Fertilização Estrume É E ajudar também Um pouco o dinheiro Na venda do leite É Bem lembrado Que além da energia Eólica ali Que nós ganha uns trocos Nós precisa De um De um outro Restorno Outro Restorno É Você viu que no Farm 2017 Você tem a vantagem De Carregar Exato Eu achei muito Eu achei muito Vantajoso Cara Eu estou louco Para jogar o Farm 17 Mas ele está muito Salgado Então Mas Como eu disse Faz que nem eu Beleja Para economizar Eu A primeira Oportunidade Que eu vendi a carcaça Do notebook Que eu tinha Eu fui atrás Tenta fazer uma dessas Também Aí eu anunciei Durante dois anos No Mercado Livre A carcaça Para vender Tem um monte de coisa Anunciada Para vender Quando eu vejo Que não vai sair As peças Que eu tenho Aqui em casa De computador Aí eu vou lá E anuncio No Mercado Livre Para vender Caraca É A gente está Precisando De uma plantadeira Maior Então Uma maior 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 É só mod É Falar a verdade Eu tenho mod Só que ele vai precisar Também De um trator Meio Super gostado Ah mas para isso A gente vai economiza E compra o case Articulado aqui do jogo É o case articulado Ou New Holland articulado Tanto faz Bom qual que é o mais forte Mais forte é o case É o case Meu rolex tem Meu rolex tem 540 cavalos É assim Eu estava pensando Eu estava falando Eu estava falando Com o Alexandre De nós Está Ué travou Eita Travei E ele não está Tentando aí Sabe o que O mod carona Do farm Simulator 2000 Do mod carona Do farm 2015 É o Land Rover Mod carona Ah sim Eu acho que O chão ele tem Lá no grupo Meu lá do facebook Que fica na descrição Dos vídeos De todas as Gameplay Todos eles Têm o Mod carona O Mod carona Lá no grupo Tem o mod carona Dessa Land Rover Pior que eu tenho Acho que ela Duas vezes Na minha pasta Aqui de mod Eu vou ter que Eliminar Metade dos meus mods E deixar só O pack Da Chris Game Que já vem A Land Rover Aquele pack Lá no PC Já pediu Água Para rodar Então Eu coloquei Uma vez Aquele pack Todinho Para rodar Rapaz Eu desisti Eu só Catei alguns Lá Eu também Só que até Alguns Meu PC Não ganhou Sabe qual Que eu quero Pegar Lá Para poder A gente Ter como Jogar Aqui O Ah Esqueci O nome Agora Deixa eu Lembrar Aqui De aluguel De aluguel Ah sim Mod de aluguel Aí vai ficar top Pelo menos assim A gente Aluguel Então Eu tava pensando No carretão Daquela Que tem Lá No pack Da Chris Lá Aquela Para fazer madeira Lá A Big Lá É A Delice O nome Da máquina Isso Tem uma caveira Do lado Aí você abastece Ela E pronto Aquela lá Você pode jogar Tori inteira Com a carregadeira Com duas Para carregadeira Fica top Pode ficar Pode ficar Pode vir Pode vir Emendei 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 Pode mandar ver Lá um perto Que ficou Para trás Achei que tinha Plantado tudo Onde Ficou 38 Para trás É né Os 38 Eu fiquei De eu plantar E não plantei Porque daí Eu entrei Dividindo o servidor Sozinho Então Eu não pude Entrar de manhã Naquele dia Eu entrei De tarde Aí tentei Chamar Não Tranquilo Eu Pulverizei O restante Terminei de plantar O que tinha Ficado Para trás Aí eu fui Fui E acelerei O tempo Aí entrou Alexandre E o Thomas Não Giovanni Giovanni Aí ele apareceu Ontem Aí nós Aí deixei Eles dois jogando Enquanto Eu estava ajudando Limpar a cozinha Organizar Eu queria Eu queria ter Participado Dessa colheita Não Mas a gente Faz outra Já Já Dá nada Qualquer coisa Nós Vai Vai Viu Vai rodando O campo Vai rodando O campo Tranquilo Não vou parar A plantadeira não Vou fazer Diretão É Faz direto Vai logo Eu vou Logo Atrás Vou apertar Então 3 aqui Vou mandar ver Então MK Games 018 E tutoriais Estamos atingindo Aí Nada mais Nada menos Do que 12 minutos De gravação Vou dividir Isso aqui Tudo Em etapa A cada 15 minutos Corto o vídeo E reinicio Qual editor Que você usa No computador Eu uso Vegas E o AV AV Fone Eu acho que é Eu vou ver certinho Os nomes Depois eu te passo Eu uso Vegas Eu acho melhor que tem Eu tentei Usar o Vegas Só que ainda não Peguei a manha dele Né Cara O Vegas É complicado Só que Esse que é o lado Bom dele Que depois Que você aprende Mexer no Vegas Tu nunca mais Vai usar outro Editor Eu estou usando Um Ele chama AV Ele já Converte direto Pro Formato Do YouTube Quando eu quero Que nem assim Se o vídeo Ficar bom Aí eu faço Só a edição Dele Com Com a Dentro De entrada Aham É eu já Já pesquisei no YouTube Um tutorial De qual que era Solução correta Pra mandar pro YouTube De agora Tá fácil Agora eu já sei Bem certinho Então ainda Eu tô apanhando Com O Vegas Mas assim Ainda Tô pegando as mães Ainda Devagar a gente Aprende É Tranquilo O Trator Barbeiro Ai tá bom É porque aqui tem um desnível Então o Coimplant Tá meia meia Bom Chegamos aos 14 minutos De transmissão Aí da nossa Gameplay MK Game 018 E tutoriais Com o nosso amigo Com o nosso amigo É Jason Isso Tô tentando pegar a mãe aí pra falar o nome Passe lá e se inscreva E não esqueça de deixar aquele like maroto Aí Nas Gameplays Vida de fazendeiro A nossa nova série Então na próxima eu quero ver se eu abro outro servidor Aquele lá tá com um monte de campo comprado E um monte de campo emendado Aquele é bem maior do que esse daqui Bem maior do que Aham Aquele lá vai dar trabalho Mas assim que é bom Se eu encher essa semana Semana que vem eu abro ele E eu falei pra você Cara eu tenho Eu tenho uns mods cara Que facilita demais o jogo Isso Esses mods eu baixei Só porque eu jogava no Eu jogava no Paranamap Sabe Aham Naquele Farmania O Paranamap V3 Eu acho se não me engano Os campos são super super enormes Eu tinha lá o mod Eu tinha selecionado Os mods gigantes Tipo eu tinha uma plantadeira gigante Uma coletadeira gigante Tinha um pulmonizador gigante Nossa cara Eu tinha um trator gigante Era tudo gigante Só pra ter um plantio mais rápido Vamos finalizar Vamos finalizar A nossa vídeo aqui Juntos Atingimos aí 16 minutos E depois eu retomo de novo Bora lá Barana Finalizar ele aqui Galera Se vocês estiverem gostando Se vocês estiverem gostando Da nossa game play Deixe aquele like Maroto Passe aí nos canais Que estão Na descrição dos vídeos E se inscreva São parceiros Do canal E estão sempre juntos Jogando comigo E me ajudando Na medida do possível Quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Cara Só Quero agradecer A colaboração de todos Deixe um like No canal Do nosso parceiro Do MK Games Não esquece de passar No meu canal Que é o Jason Pro Se inscreve também No meu canal Pra quem curte jogos antigos E vários tipos de jogos Que eu vou estar trazendo lá E é isso né cara? Então tá bom Espero que todos tenham gostado Da nossa Vídeo Da nossa game play É o que eu falei A gente vai Estar devendo agora A pulverização E a compra do caminhão Mas isso aí vai Durante a série Nós vamos adquirir Pode ter certeza Vai fazer a venda da canola Vamos terminar de plantar aqui Nem que nós tenha que Tacar isso aqui No piloto automático Pra vender a canola Lá do outro lado Nós vai tacar Bora lá então?